Boa noite. Depois de uma eleição, os analistas, os cientistas políticos, mas também cada um de nós, do povo, faz a sua avaliação do recado que as urnas passaram. E é só analisar de uma forma desapaixonada para a gente entender que o grande recado das urnas, no primeiro turno e agora neste domingo, o grande recado foi o seguinte, o país não quer mais, não aguenta mais essa história de polarizar, de ou é Lula ou Bolsonaro. Se eu digo que gostei de uma fala do Lula, o cara que gosta do Bolsonaro me xinga e vice-versa. O país não quer mais. A esquerda de Lula apanhou no país inteiro. O PL de Bolsonaro ganhou, sim, mais do que o PT, mas não ganhou nos gastos que mais interessavam. Não ganhou no Rio, não ganhou em Belo Horizonte, e em São Paulo, o prefeito reeleito, ao agradecer, agradeceu o governador Tarcísio. Ignorou solemnemente Bolsonaro. Então, se você insiste em ficar nessa, de ódio em relação a um, e amor demasiado em relação a outro, tente se reenquadrar dentro da nova ordem. Lá em São Paulo, senhoras e senhores, uma eleição que chama a atenção, a abstenção, ou seja, a turma que não foi votar, foi superior aos votos do segundo colocado Boulos. Em Belo Horizonte, se você juntar abstenção, nulos e brancos, dá mais do que Engle, mais do que Fuad tiveram. Então, o país que é o centro, que é o bom senso, que é a discussão, que é tolerância, que é respeito às normas democráticas, isso ficou muito evidente. E outra coisa, muita gente deixou de votar, o Tribunal Superior Eleitoral disse que vai estudar, por que teve tanta abstenção. Ministra Carmelúcia, respeitosamente, trago até a senhora, a fala de dois entrevistados do Fabiano Frade neste domingo. Meu nome é Moacir Rodrigo da Silva, mestre de obra encarregado e pedreiro. Moacir, hoje o senhor teve que encarar uma chuva, eu tô vendo que o senhor tá usando uma bengala também, né? Tô, tem um ano já. Mas nem isso fez com que o senhor desistisse de vir votar, né? Tava lá em casa, almocei e vim. O senhor não deixa de votar de jeito nenhum? Não, não quero parar ainda, não. Ah, não tô fazendo nada em casa? Então eu vim cá e votava pra ver se eles fazem alguma coisa. Seu nome e sobrenome, professor? Circiso mesmo. Assim, cima da hora, chuva, mas mesmo assim veio votar, né? Isso, tem que votar, né? Não tem outro jeito, então... É a regra do jogo, né? É isso, ministro. Aqui em Berujão nós tivemos uma eleição em que nenhum dos candidatos empolgou os eleitores, hora nenhuma. E o resultado do segundo turno me parece muito mais uma redução de danos do que propriamente uma vitória da reeleição. Ou me parece muito mais uma vitória de quem tinha e tem menos rejeição. Isso é pra pensar, gente. É sério. Não sou eu que tô inventando. É o que os números tão dizendo. Um abraço.